Qual que você acha, depois eu vou até ler uma pergunta aqui, mas qual que você acha que hoje é o movimento ginástico mais difícil do crossfit? Ou o mais técnico? Dentro de todos os movimentos que apareceram? Vamos tirar o handstand push up nas argolas, porque esse é o movimento pequeno. Ou os clássicos, assim, os clássicos. É o ring muscle up mesmo. O ring muscle up. É o ring muscle up pela instabilidade, né? Nessa instabilidade você tem que ter um domínio dessa base instável, que é a argola. E por ser tudo isso, ainda é um equipamento que a gente não convive. Então, quem que pendura na argola? Aonde você pendura numa argola? Nem no parquinho tem mais argola, né? Antigamente tinha, né? Aquelas de ferro, não tem mais. Na barra já não, né? Às vezes a criança lá tem barra, né? No parquinho trepa-trepa. Então, essa vivência a gente não tem. Então, por não ter vivência, né? Acaba sendo, se tornando uma coisa muito... Uma incógnita. Como é que eu faria uma coisa que eu nunca, né? Vivenciei na minha vida. E como que eu dominaria tudo isso? É o ring muscle up. E o handstand walking? É que o handstand walking também tem isso. É mais fácil de fazer executável. Porém, ele tem o fator medo, né? Sim. O fator medo é muito limitante. É o psicológico. Se fizer um trabalho com o psicólogo antes, falar que ele não vai morrer, não vai quebrar o pescoço, não vai quebrar o braço, e ele vier na certeza que ele vai fazer, ele aprende mais rápido do que o ring muscle up. Com certeza. Tem exemplos de atletas que começaram a fazer planilha comigo. Por exemplo, de bar muscle up, e aprendeu a fazer o handstand walking antes. Mas como assim? Tinha só um pouquinho de handstand, e a pessoa aprendeu antes. Só fazia handstand, puxar, pior e ir lá. Nem era focada. Não. E o mais legal desses anos de experiência é isso, é essa transferência que você tem, não mediante a um direcionamento específico. Às vezes você treina um movimento, ou globaliza um movimento, e você melhora outro. Então, eu tenho muitos casos desses, que eu cansei de dar o exemplo agora. Inclusive, é uma aluna sua. É verdade. É uma aluna sua. E ela tá andando bem. Ela fazia, ela queria fazer bar muscle up, não fazia, não fazia, não fazia, não fazia, não fazia. Aprendeu a andar de ponta cabeça primeiro. Então, por que acontece isso? Porque aí eu acredito muito num trabalho que eu chamo conexo um ao outro. Você não pode treinar os movimentos de forma isolada e mecânica. Você tem que trabalhar os movimentos pensando na recorrência que vai acontecer num outro movimento ou nos movimentos ginásticos em si. Que nem eu dei o exemplo da parte do holo rock. Então, o holo rock, ele aparece em todos os momentos. Então, assim, você vai treinar o holo rock só naquela forma que a gente conhece, que é no chão, você vai ficar bom só no chão. Mas se você não treinar a consciência do movimento pra ele ficar daquela forma e quando você virar de ponta cabeça ele tem que estar igual e não naquela forma só deitado a barriga pra cima, você não tem essa transferência, essa conexão. Isso em tudo. Então, uma coisa acaba interligando com a outra. Então, os movimentos eles são sempre agregados. Então, quando eu treino um handstand push up, no chão mesmo, ou, sei lá, vamos aprofundar pras argolas, ele tá te dando instabilidade até pra um dumbbell quando você for fazer um shoulder to overhead. E vai te dar a segurança e a instabilidade pro handstand walking. E, teoricamente, um é parado, né? Tá apoiado e o outro é deslocando e a força que você imprime é outra. Um é pra cima e pra baixo, o outro é pra frente e pra trás de tração. Sabe que a base dos movimentos no crossfit, né? Ela tem, acho que, exercícios aeróbicos, levantamento de peso, ginásticos, eu não sei qual que é a ordem específica que o cross prega. Você lembra? Lembro. É nutrição, é que eu acabei de fazer o level 2. Fora nutrição. É nutrição, aí condicionamento metabólico, aí ginásticos primeiro. Então, você sabe que, eu acho que eu colocaria o ginástico até antes do condicionamento metabólico. Se for em questão da prática, eu concordo com você. Particularmente, porque eu acho que o aprender o movimento ginástico, de uma forma geral, ele vai te dar uma base interessante pra você praticar o condicionamento cardiometabólico. Metabólico. Porque, vamos supor, se o cara não saber fazer um burpe, que é ginástico, ele não sabe. Não, e por exemplo, às vezes o cara, eu tô pensando assim, o cara que quer começar a praticar uma atividade cardiorrespiratória, o cara quer começar a correr. E aí, se ele não tem as estruturas fortes o suficiente pra ele correr, ele vai se machucar, ele não vai conseguir desempenhar uma velocidade talvez interessante pra desenvolver a parte cardiometabólica dele. Sim. Então, pra mim, depois da nutrição, é entre os movimentos ginásticos. Acho que você, conseguir manipular o seu próprio peso corporal e entender o seu próprio peso corporal vem antes, porque aí você consegue desempenhar a parte cardio com mais maestria, assim, e ir melhor. E aí, por último, vem o levantamento de peso. Ou até o levantamento de peso vem mais ou menos junto, assim, sabe? Porque é importante também. E quando você trabalha ginásticos, você desenvolve um pouco da parte cardio, depende de como você trabalha o seu ginástico. Sim, sim. Quando você faz o cardio, não necessariamente você desenvolve ginástico. Exatamente. E também, aí eu, assim, quem treina ginástico ganha consciência corporal pra melhorar os movimentos de levantamento. Sim. Né? E não vice-versa, infelizmente. Porque o LPO, ele te dá uma estrutura de base de força bruta, né? Então, você fica muito forte, estruturado, né? Porém, você não consegue transferir pra essa consciência que eu acabei de falar. Então, por exemplo, é engraçado. Você acha que não tem nem pelo menos a parte de extensão, de quadril rápido? Não, tem. Tem, mas a partir do momento que ele já atinge um nível de maturidade do movimento, tanto do LPO quanto da ginástica. E não iniciando, entendeu? Quando o cara tá iniciando os movimentos ginásticos, ele vai entender o que que é empurrar um chão, por exemplo. Empurrar um... nesse plano ou nesse plano, né? Ele vai entender como que seria, por exemplo, um agachar, que é no movimento ginástico. Já do LPO, ele não vai conseguir entender o que é ficar de ponta cabeça. E o ficar de ponta cabeça vai ensinar ele a fazer isso, que é o movimento de jerk, por exemplo. Nessa transferência... Não tô criticando o LPO, mas a transferência de um pro outro, do ginástico pro LPO, é muito maior do que do LPO pra ginástica no iniciante, né? Entendi. Porque o iniciante, ele consegue ganhar consciência corporal na ginástica e aplicar no LPO. Mas a consciência adquirida com a barra ou qualquer movimento de levantamento do LPO, infelizmente, eles não transferem pra ginástica. A força, ok. Mas a consciência corporal pra você ter destreza, que é o que a gente tá comentando, aí provavelmente não. Eu tenho certeza que não. Infelizmente. Boa noite. Boa noite.